2 de agosto de 2021 marca 32 anos da morte do rei do baião Luiz Gonzaga, uma das figuras mais icônicas e criativas da música popular brasileira. Inesquecível para quem viu e ouviu, o pernambucano tinha uma presença marcante com sua sanfona, chapéu de couro e um dom único para compor e cantar a realidade do povo nordestino. E segue sendo uma inspiração para novos talentos. O rei do baião deixou verdadeiros hinos como Asa Branca e Baião de Dois, que personificam a vida do nordestino. O pesquisador e radialista Paulo Correia traz mais informações sobre um material inédito do rei do baião, que será lançado ainda este ano. Luiz Gonzaga levou a música nordestina para o Brasil e para o mundo. E ainda hoje a gente vê a vitalidade da sua música em lançamentos, como o que vai acontecer agora em dezembro, para o lançamento de um CD inédito de Luiz Gonzaga, intitulado, um nome super sugestivo, de Baião dos Hippies. Isso foi um show gravado por Luiz Gonzaga em 1971, lá em Guarapari, no Espírito Santo, para um público universitário. E que agora esse registro vai chegar pela primeira vez ao CD. Está programado para ser lançado em dezembro. Cadando a Micaela para o Boletim Jornal da Peripê. Música